Caraca! Legal! Isso aí, ó! Olha lá o... Tirou a montanha aí. Olha lá a girafa lá no fundo, ó! Olha lá a girafa lá no fundo, ó! Olha os elefantes! Olha só! Olha lá o elevado! Olha aí! Olha o Chico falando ali! Viu as girafas? Não! Olha o tamanho, velho! Viu? 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 Viu?